Olá, boa noite. Hoje é sexta-feira, como soubemos. Sexta-feira o angolano gosta de cozinhar como todos os outros dias da semana. Este é o meu canto preferido. Para quem me conhece sabe como é que eu sou, aquela especialista da cozinha, né? Hoje vou mostrar um prato, especialmente só a minha maneira. Tenho um refogado de jimboa hoje. Uso ingredientes pepino, brigelas vindo de africa, cebola, o alho. Tenho este cubo, que é para kisaka, também usado pelo todo tipo de legumes e tem o quiabo. E a próxima... Como eu disse, bonsoir! Me voici dentro da cozinha, dentro do meu canto preferido. Para quem me conhece, sabe como eu sou. É vendredi, como eu gosto de preparar a casa, tudo o que é feito a casa, tudo é bom. En fait, eu tenho uma receta hoje, especialmente para mim. Eu disse que são legumes, como eu as... como eu chamar las com. Eu tenho um cachete, aunque eu tenho que ter um porcine. Eu tenho uns corchetes e albergine de africa. Eu tenho um an ouro, o gulon, e um pequeno para fazer as sapas que são usadas para todas as leigumes. E a last few quatinadas de gumbos. Ok! Eu tenho uma receta aqui de baixo de gumbos. Então, vamos lá, de novo, de regress comprometido. Vou usar o azeite, põe a minha cebola já cortada, vamos lá ver isso. Ok, em casa também podem fazer assim, ou então fazem da maneira que derem. Ok, eu já cozi os meus legumes, a minha gemboa, meti cebola, já tá aqui, ó. Vou fazer o meu refogado de gemboa, com outros legumes de vigela, pepino e o quiabo. E de lado, tenho aqui o fons de milho, que tá aqui a cozer pouco a pouco, vou ganhando tempo. Hoje, mesmo fons de bombom misturado com milho, com o refogado de gemboa. Sexta-feira, como disse, tem que ter a boa comida. Põe o meu couro, o alho já ralado. Vou deixar um instante. Ok. Ok. Vou meter o meu pepino. Palminha de gela. Pagem boa. Vou deixar a cerveja. Usei azeite doce para menos gordura. Também, azeite doce é bom pela saúde. Não usei o olho de palma, nem o olho manã. Ok. Também podem usar o olho de palma, o olho manã, se quiserem fazer essa receita, que é muitíssimo boa também. Aqui vou pôr o meu quiabo, já também lavado e cortado. Vou pôr o arroz. Ok. Como eu disse, na nossa receta de legumes ou épinard, não sei como você pode chamar isso. J'ai mis de l'oignon. J'ai mis de l'oignon. J'ai mis de l'huile d'olive. Para fazer um pouco menos gras. Porque, d'habitude, usamos de l'huile de palma. Ou alors, peu importe, l'huile que você deseja. Eu uso de l'huile d'olive. Porque eu acho que é bom para a saúde. E aí, como eu disse, aqui, l'살pá, colina de legumes. J'ai mis mon cube para os legumes. Como eu ajudo, mes couronjas, as mes albergines de da mãe e a do gwo. Então eu vou deixar mijoter e para a próxima, eu reviço depois. Na galera que trabalha, na gente, nós temos o de cháqueira de ouro de olive, pois nós temos o de ouro de olive, nós preferimos que os legumes que estão no ouro de ouro de olive. Nós podemos usar o de fruta ou o de fruta normal, Eu gosto de usar ovo porque eu gosto muito incrível da florida. Eu gosto da florida de essas plantas e vitaminais do que você faz a cola. Eu gosto da florida, de gado e bem pensado. Eu gosto de pego com a pergunta para os legumes. Eu gosto da corjeta na boca, eu gosto de se colocar. E a papel de doura e dentro da loja. E aí, vamos lá. Como eu estava a dizer, temos aqui o fubá de milho, já estou aqui a ganhar o tempo porque posso cozer, porque leva tempo de cozer, enquanto que o nosso legume está aqui a cozer, então eu faço isso assim para ganhar tempo. Eu vou fazer um fubá de milho ou milho que eu vou fazer um fubá de bombo, que vai ser um bom fubá. E aí, vamos lá, próximo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí vamos lá, vamos lá. Vamos lá. É feito com farine de maiz bran, que eu vou deixar bem couvert, pois isso jogou muito tempo, e eu vou misturar bem e colar com foule ou a poudra de manioc, é que eu vou deixar a próxima vídeo, a tudo de aí. Ok, agora eu vou colocar o fogo. Como eu disse, está aí, nós estamos de volta. Eu vou colocar a poudra de farina de manioc. Eu vou fazer isso. Eu vou preparar. Eu vou colocar a poudra de coba na vó. Eu vou colocar a poudra. Eu vou colocar a panela de farina de fogo. Vou fazer o meu franche do bombo e do milho, vou aumentar um pouco do fogo. Aqui se vai colocar o fogo, vou adicionar um pouco de farinha, como eu não posso fazer com uma só mão, então eu vou dizer até agora, até já. Boa noite de novo, estamos aqui no fim da nossa receita, o fogo já está, fogo de bombo e vamos fazer o fogo, como eu disse, o fogo é pronto, estamos chegando à a fim da nossa receita. Aqui, na nossa receita, eu já estou comendo a receita na bixô, a receita na bixô, a receita na bixô, a receita na bixô e bêlê, a receita na bixô e bêlê, a receita na bixô e bêlê. Estava dizer, estou de volta, nosso legume já está pronto, o fogo também já está, a receita na bixô e bêlê, sem bolinhas, parece que ainda sei fazer o fogo, ok? Então, vamos aqui a servir, na bixô e bêlê, a receita na bixô e bêlê, a receita na bixô e a receita na bixô e bêlê. Estava aqui já conservada para colher, a receita na bixô e bêlê, a receita na bixô e bêlê. Eu disse que nós estamos chegando à la fin da nossa receita. Os legumes já estão prados, prados para comer já, e o fogo também. Ok, eu vou me servir porque nós temos duas assietas para servir. Eu vou servir apenas uma assieta. Eu vou servir para colocar aqui a receita na bixô e bêlê, a receita na bixô e bêlê. Eu vou me servir para comer já, que é o fogo também, eu vou me servir para comer. Ok. Na co acompanha mo na fufu. Nena lo baki. Na kata fufu na biso. Voilà. Sa nena mi balete que servei ango apre. Na co acompanha mo na moal de kayaabu. Na salaki beijau. Na solo. Estava a dizer vou acompanhar isso com bacalhau feito. Com grijelas. Esse é o nosso prato de hoje. Feito da minha maneira. E um bocadinho de feijão de ouro de palma. E um bocadinho de feijão de feijão de feijão de feijão. E um bocadinho de feijão de feijão de feijão de feijão de feijão. E um bocadinho de feijão de feijão de feijão de feijão de feijão.